Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. Vai abrir pra cruzar, né? É, tu vai cruzar, né? Tu vai cruzar, porque só isso que tu sabe fazer, né, nenêzinho? Né, nenê? Não, aqui não. Já era, já peguei tua manha, véi. Já peguei tua manha. Ai, calma. E aí, curiosidade, aqui é o Speech. E nesse vídeo, galera, eu vou trazer pra vocês mais uma partida de FIFA 14. É, só que agora no PlayStation 4. Trouxe três partidas seguidas no Xbox One, toda em português. Agora eu volto pro jogo em inglês aqui no PlayStation 4. E hoje eu vou jogar com o Paris Saint-Germain, galera. O Paris Saint-Germain, desse cara que vocês estão vendo aí, o sueco, Zlatan, Rivraimovic. E é isso, galera. O modo temporada, já explico pra vocês porque que eu tô jogando o modo temporada. Vamos procurar alguém, vamos pra partida. Bora lá, espitão no PlayStation 4 no FIFA 14. Então, fica ligado. Bora, vamos procurar aqui um adversário. Galera, por que que eu tô jogando o modo temporada? Muitos de vocês dizendo pra mim jogar o modo carreira. Ó, achamos um oponente. Outros dizendo pra eu jogar o FIFA Ultimate Team. O FUT, né? Galera, eu nunca joguei o modo carreira, tá? Eu já joguei o modo Master League, que tinha lá no Pro Evolution e tal. E é um modo que requer muito tempo. Tu vai subindo e tal. Eu não sei se o modo carreira é assim. Mas deve requer, deve requerer, requerir bastante tempo. Vamos ver contra quem que eu vou jogar. Contra o Liverpool. Beleza, não é contra o Real, é bom. E o modo Ultimate Team, galera. Eu joguei muito no FIFA 12, muito no FIFA 13. E não tive tempo pra me dedicar aqui no FIFA 14. Também requer muito tempo. A gente tem que comprar os cards, né? Dos jogadores e comprar os jogadores pro nosso time. Ó o cara, meu. O cara quer sair que nem um louco pra me marcar, ó. Vamos tocar essa bola no máximo da calma possível. Já perdi. Então, galera. E aqui no FIFA 14, na nova geração, não tem outro tipo de amistoso online. Sabe? É ou temporada ou online friendly. Que seriam contra vocês, né? Contra amigos meus. Então, eu sou obrigado a jogar o modo temporada pra jogar no online. Sacaram? Fora isso, eu jogaria no offline. Jogaria contra o computador. E aí não tem a mínima graça, galera. Então, vamos ficar de modo temporada por enquanto. O cara toca bem a bola. O cara é esperto. Não tem problema. Tem uns que a gente não vai ter a maior posse de bola. Que legal. O Glenn Johnson ganhando minha corrida de todo mundo. Negócio do cara chegar na linha de fundo e cruzar. Então tá, malandrão. Eu tô só te sacando. Tô só anotando no papelzinho tuas estratégias. E depois eu faço a minha. Que é essa aqui, ó. A minha estratégia, galera. Opa! Ah! Bonito! Vamos pegar essa bola. Vamos pegar essa bola. Não deu. A minha estratégia é o toque de bola. Correria não é pra mim. Tentar fechar o meio. Não vou sair. O cara quer que eu saia com o Cavani ali pra tocar no meio, ó. Eu tava sabendo que era isso que ele queria que eu fizesse. Vamos marcar bem na calma. Agora eu bobeiei. Eu saí um pouquinho com o Lavezzi. Ele gosta de sair bem com a marcação dele, galera. Eu tenho que ter calma no toque de bola, que é pra ele se abrir. Vamos tocar. Vamos tocar. Aí sim. Ibra. Vai, 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 Verratti. Vai, vai, Verratti. Que bola, hein. Verratti. Entra, Cavani. Entra que é gol de cabeça, filhote. Ah, e na mão do goleiro, galera. Eu odeio esse cruzamento na mão do goleiro, meu. Mas o que eu posso fazer, não é? Ó, que bolão do cara. Luizito Soares. Esse aí tá suspenso. Isso aí é mordedor de ombro, maluco. Maluco, o cara vai jogar futebol com fome, galera. Como é que é isso? Vamos virar essa jogada aqui. O espitão também é virada, ó. Ó, o Lucas vai entrar. Entra, Luquinha. Entra, filhinho. Entra, entra que tu ganhou já. Já ganhou. Ah, tinha ganho na corrida do, 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 do Sako ali. Sako deu um, deu um braço na boca do Lucas. Perdi na corrida. Tá bom, 0x0, galera, ainda. Peguei um adversário bão. Tô gostando do cara aqui. Como assim tá gostando do cara, espitão? O cara joga bem, galera. Ué. Entra alguém aqui embaixo. Não entrou ninguém. Opa, é minha, é minha, é minha. Não roubei. Ó, o negócio do cara é um, dois rapidinho no meio também, hein. Ele quer usar a velocidade dos caras de frente dele, hein. Principalmente do Sturridge mesmo. Era a minha essa bola. Perdi essa bola pro Luizito, ó. Cruzamento. Perigo, 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 perigo. Marquinhos. Eu tiro o Alex da minha zaga, galera, aqui do Paris Saint-Germain, tá? O Alex é muito lento pro meu gosto. Um, dois no Zlatan. Vamos abrir lá, ó. Aí ele achou que eu ia abrir lá. Eu dei o te contei nele. O te contei, galera, é quando tu faz de conta que vai pra um lado e vai pro outro, tá? Tu conta uma historinha pro cara. Ah, que cruzamento horrível, hein, Maxwell? Então tá, beleza. Toca curtinho aí, filho. Um, dois. Agora sim, hein. Agora cruza bem. Nossa! Nossa, galera, esse time do Liverpool é muito ligeiro. Eu gosto de jogar com o Liverpool, às vezes. Vai alguém ali atrás. Ó. Não! Não! Que isso? Era no Verratti. Tá. Sem chorar, Speed. Vai começar a chorar já agora. Beleza, porra. Perdemos na corrida. Nossa, galera. Luizito Soares conseguiu cabriar. Cabriar? Que que foi isso? Que palavra foi essa? Cabecear contra o Marquinhos. Ó, ele não sabe se ele sai no Lucas ou não. Opa, que isso? Caramba, veio! O que que foi aquilo ali, galera? Me expliquem. Ó, jogadinha ensaiada do cara, hein. Jogadinha ensaiada dele. Aham, tá. Acho que alguém faltou aí no ensaio, mas tudo bem. Nossa, vamos Cavani. Ganha uma, Cavani. Obrigado, Cavani. Tu é o cara, Cavani. Nossa, eu não consigo virar uma jogada, galera. Tá, tô... Tô num momento de instabilidade forte aqui. Não tô conseguindo dominar o jogo. Não dá nada. Eu vou ter que... Eu vou ter que encaixar um contra-ataque contra esse cara. Ele vai cruzar de novo, ó. A jogada dele é o cruzamento, galera. Tem que tomar muito cuidado com isso. Deu pra ver que ele joga assim. Vamos no Ibra. O Ibra é a nossa jogada de segurança, hein. Aí, que bola. Aí, que bola. E agora, amigão. Agora é gol, rapaz. Agora é gol. Que defesa desse goleiro, velho. Jogada boa do Cavani, galera. Vamos lá. Ibra, hein. Eu também sei cabecear. É. Não, não tanto. Bate daí, filho. Tá. É minha. Cavani. Não! Era pra ter tocado atrás. Não na frente, viu. Vamos de carrinho. Carrinho, galera. Carrinho, carrinho. Dá-lhe o carrinho. Ninguém deu o carrinho. Beleza. Faltou gasolina no carrinho. Bota aonde? Vamos na frente ou vamos atrás? Vamos atrás. Marquinhos. Sai jogando no meinho aqui, ó. Tem que ter... Ah! Matuidito. Não era assim! Galera, segunda entregada do Matuidi no jogo, velho. O Matuidi tá afim mesmo, realmente, de me infartar aqui. Gravando, velho. Como isso, Matuidi? Ai, Matuidi, de novo errou o passe, meu! Não! Eu não acredito. Um dos meus melhores volantes aí... Tá errando geral. Ferrou. Ferrou. Nossa! Galera, eu tô com fortes tendências a perder... Ah! Esse jogo. Sai! Sai, sai, sai. Não vou perder. Não vou perder. Não vou perder. Acabou a palhaçada agora. O cara volta com a marcação, ó. Não dá nada. Eu também volto. Vocês viram quem roubou essa bola? O Ibra. Ó, vamos dar aquele toquezinho curtinho do Espitão, ó. Aquele toquezinho curtinho do Espitão que eles ficam loucos, ó. Ó, aquele que as mina pira, ó. Aquele que as mina pira, ó. Ah! Ah! Droga! Que jogada, hein? Jogadinha curtinha do Espitão é sacanagem. Olha o gol! Pula, Ibra! O Ibra não pulou, galera. O Ibra não pulou. Beleza. 0x0 primeiro tempo. Não foi um gol no primeiro tempo. Não. Tô nervoso. Era pra tá calmo. Eu tô com mais posse que o cara, meu. Eu não acredito, velho. O cara tá passando melhor a bola do que eu, meu. Os caras tão errando passes bobos, galera. Beleza. Vamos acalmar um pouquinho. Não tô gostando do Matuidi, velho. Não sei porquê, meu. Eu tô acalmando, galera, tá? Tô dando esse tempo pra acalmar. Matuidi não é canhoto. É canhoto. E o Verratti? O cara deve tá louco lá, querendo jogar. Tá. Beleza. O Matuidi é canhoto, galera. Eu achava que o cara era destro. Vai, ele colocou mais velocidade no time dele. Ele vai lançar essa bola alta. Só olhe. Bingo. Os caras sempre fazem essa jogadinha, meu. Essa jogadinha, ela é meio que daquela jogadinha manjada do FIFA, sabe? Manha. É isso que eu quis dizer. Vai, Luquinha. Entra. Nossa, Vanderbilt. Que passezinho medonho, hein? Entra, Lucas. Boa. Boa. É, é gol do Ibra, hein? Gol do Ibra, hein? Isso. Se o Lucas tivesse cruzado, no caso, né, galera? Legal vocês entenderem o que o Lucas não tava na seleção brasileira, né? Pega essa bola. É minha. É minha. Que Steven Gerrard, velho. Steven Gerrard até já se aposentou essa semana. Ai, Vanderbilt, filhote. Vou varrer, galera. Não quero nem saber. Não, cara, meus caras tão passando... Galera, meus caras tão passando muito mal a bola. Vocês não tem noção, meu. Entrou aqui embaixo o Lavezzi. Que... Meu Deus, que visão de jogo, hein? Que visão de jogo, hein? Oh, tá batando o Lucas. Não deu, galera. Abusei, 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 abusei. Eu sei, eu sei. Desculpa. Abusei. Abusei. Devia ter batido a gol, velho. Nossa, o cara só tem velocidade na frente, ó. O negócio do cara é correria. E cruzamento. Ah, até é muito malandrinho pro meu gosto. Vai, Lucas, vai. Toca no Ibra. Olha o toquezinho curtido no espetão. Entra, Lavezzi. Lavezzi entrou. Entrou o Ibra. Ai, opa. Opa, apagaram... Apagaram o Cavani dentro da área, galera. Hein? O que vocês acham daquilo ali? Deram um teco no Cavani ali dentro da área, né? Perde essa bola, meu. Não tô conseguindo roubar a bola aqui. Ah, e olha só. O cara não para de fazer a mesma jogada e eu continuo caindo na mesma jogada, meu. Só um pouquinho. Entra. Ai, Lucas. Galera, tá. Parei de reclamar. Parei de reclamar pra jogar bem agora. Vamos jogar bem agora. Acabou a reclamaçãozinha. Olha lá. Tu falou que parou de reclamar, Speed. Cara, era uma enfiada perfeita pro Cavani, meu. Aí lá vai ele dar o mesmo lançamento. Agora ele vai querer cruzar a bola pro... Pro Sturridge, né? Não. Isso aqui não vai colar mais, malandro. Me desculpa, mano. Não, não desconte, Cavani. Não. Não vai. Aqui tu não vai chutar. Sai. Aqui. Aqui é o Ibrahimović. Vamos. Beleza de bola pro Lavetsy. Oi. Olha onde o cara saiu com o goleiro, meu. Pode isso, Arnaldo. Pode. Pode, se o cara não meter a mão na bola, né? Pode. O cara acha que o goleiro dele é o Neuer. Não tá, né? Vamos ver, então. Vamos ver. Sai agora, malandro. Sai agora com o teu goleiro. Sai agora que é gol do Ibra, rapaz. É gol do Ibra, rapaz. Feito. Joga muito, Espitão. Parabéns. Nossa. Feito, galera. 1 a 0, gol do Ibra. Tomei uma pressãozinha, não tava jogando bem, mas não importa. Agora eu boto meu time pro defensivo aqui, ó. Ó. Olha o que ele vai fazer. Ele vai jogar a bola aqui atrás e vai dar o balão lá na frente, ó. Ó. Ele é muito manhoso. Eu não gosto de cara manhoso no jogo. Sabe cara manhoso? Cara que gosta de jogar só nas manhazinhas. Futebol não é isso aí, meu. Futebol é improviso, malandro. Ó. Ó. Ó lá, ó. Ó a jogadinha do Espitão. Ó a jogadinha do Espitão, ó. Ó. Ah! Impedido, Lucas. Maldito. Sai da banheira, rapaz. Quer tomar banho e não acabou o jogo ainda. Sai daí, meu. Malandrinho. Espitão vai ficar só na retranca agora. Não. Vai abrir pra cruzar, né? É, tu vai cruzar, né? Tu vai cruzar, porque só isso que tu sai pra fazer, né, nenenzinho? Né, nenê? Não, aqui não. Já era. Já peguei tua manha, velho. Já peguei tua manha. Ai. Calma. Vamos tocar a bola. Tocar a bola. Ó. É minha. É minha. Não precisamos ganhar uns três pontos, galera. Opa, tu achou que eu ia tocar no meio. Eu toquei lá. Rapaz, galera. Vocês viram isso? O que que... O Ibrahimovic tava atrás do bandeirinho ou foi impressão minha, hein? Tava. Vamos roubar, vamos roubar. Ah, e dei o bote no lugar errado. Isso não é bom. Ó, um, dois no Luisito, ele fez. Isso. Agora cruza no Luisito, que o Luisito tá impedido. Não. Não cruzou. Só tem o Moses pra tocar. Beleza. Toca rápido. Toca rápido, filho. Boa, aqui embaixo agora. Aí, que bola. Ó, ele achou que eu ia correr com a bola. Mas não. Não vou correr. Vamos tocar no Ibra. Vamos tocar aqui. Corre lá no meio, lá, Ibra. Ó lá, entrando no meio, Matuidi, ó. Aqui embaixo, no Ibra. Uh, peraí. Ah! Ai, quem é que deu essa furada, mané? Vai lançar. Era óbvio. Nossa, que perigo, hein? Era o Sterling, galera. Não! Não tire pra ir, maluco, velho. Não sei se tira pra onde que meu cara tirou, meu. O meu cara é louco, gurizada. Pedido, velho. Pedido. Pedido. Eu vi a bandeira subir. Mordedor, maldito. Canibal. O seu amor é canibal. Essa é a música do... Essa é a música do Cavani. Do... Do Soares, galera. Aí, que bolão. Aí, que bolão. Aí, que bolão. Aí, que bolão. Bota! Não! Aí, que bola ruim. Temos que roubar essa bola, hein? Ai, ai, ai. Só que falta levar um gol. Aos 90 minutos, praticamente. De cruzamento, não! Fazia tempo que ele não cruzava, hein, galera. Aí vai vir ele com jogadinha e ensaiadinha de novo. Olha, 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 olha. Olha, jogada e ensaiada dele é essa daqui, ó. Ele acha que eu não sei. Ele acha que eu não sei que a jogada e ensaiada dele é essa. Peraí, vamos segurar essa bola aqui, que é pra deixar ele louco, velho. Ó, ó, ó quem é que tá brabinho. Ó quem é que tá brabinho agora. Vamos deixar ele louco. Ó. Olha aí, que bola. Tem que sair na boa. Ó, opa! Olha quem é que saiu na boa, olha. Olha, olha. Ó, opa! Mais um toquezinho, que bonitinho, olha. Vamos pra cima dele, vamos pra cima dele, vamos pra cima dele. Uhum! Dei um elástico muito louco aqui. Vai acabar esse jogo aí. Feito! Ganhei, galera, ganhei. Foi apertado. Não foi tudo isso. Não foi essa pintura de jogo, mas vocês falaram três pontos, galera. Sabe que o Spittan é gaúcho? Técnica da safra de técnicos gaúchos, que o 1x0 é uma oleada. E gol de quem? Tinha que ser dele, do Ibra. Você sabe como é que é o Paris Saint-Germain, galera? É o Ibra e mais 10. Vamos ver como é que foram as estatísticas do jogo. Não foram algo espetaculares, não é? O cara chutou mais do que eu. Sim! Oito no gol, sendo que quatro. Oito chutes, quatro no gol. Eu fiz cinco. Quatro no gol. Tive mais posse. Mesmo não jogando bem, tive mais posse aqui o cara. Isto é importante. Dei mais entradas, né? Mais tackles. Não houve faltas no jogo. Dois escanteios para cada lado. Tive melhor precisão no chute. E consegui melhorar minha precisão no passe no segundo tempo. Tive mais de 80% e isso é bom. Galera, é isso. Mais uma partidinha de FIFA 14. Hoje no Play 4, como eu disse para vocês. E eu jogo um pouco no Play 4, um pouco no Xbox One. Espero que vocês entendam porque eu estou fazendo o modo temporada. Foi porque eu expliquei para vocês. Os outros modos são bacanas, sim. Mas eu não tenho tempo para me dedicar ao FIFA. E o Espitão é muito viciado em FIFA. Ou eu jogo FIFA nesses modos que vocês disseram. Ou eu continuo com o canal. Então eu prefiro trazer essas partidinhas. Partidinhas temporadas para vocês. Ganhei. É o que vale. Deixa o joinha aí se tu gostou. Favorita o vídeo também. Clica adicionar e coloca nos favoritos. E compartilha, galera. É. Facebook, Twitter. Coloca nas tuas redes sociais o link aí. Passa diante o vídeo do Espitão. Curizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição.